A polícia militar informou que a ação ocorreu por volta da meia-noite, quando uma motocicleta sem placa foi avistada trafegando em alta velocidade na Avenida 2000. Durante patrulhamento ostensivo, a viatura da polícia militar notou uma motocicleta sem placa, o que despertou suspeita. Ao tentar abordar o motociclista, identificado como Everton da Silva Marques, o mesmo desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga pelas ruas do logradouro público. A perseguição percorreu várias ruas até chegar ao bairro Vale do Itacaiunas, onde o suspeito foi finalmente interceptado. Segundo a polícia, o Everton tentou enganar os policiais fornecendo informações falsas sobre sua identidade e alegando ser menor de idade. No entanto, ao ser conduzido à delegacia, foi constatado que ele tinha 20 anos e não portava documentos de identificação. O Everton alegou que tentou fugir porque a motocicleta estava sem placa, acreditando que isso seria motivo suficiente para evitar a abordagem policial. A motocicleta e o suspeito foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.